Música Lembra aquele dia incrível que nós realizamos o nosso sonho de nos casar? Aquele dia que nós reunimos pessoas maravilhosas, nossa família, nossas filhas. Estávamos juntos em cada seu planejamento de aula, em cada filme francês ou do universo nerd, mas também em cada lágrima e decepção da vida. Música O que eu te falo aqui vem do meu coração e é fruto de uma decisão firme, consciente, construída ao longo da nossa caminhada. Eu te prometo que estarei ao seu lado todos os dias, sejam eles tristes ou alegres, cheios de vigor e saúde ou não. Música Ronan, lindo. Eu te amo e a minha alegria é e será passar toda a minha vida com você. O que é essa experiência que vocês vão ter agora De um homem para com a sua mulher Que antes vocês conheciam outra forma de amor Amor de irmão, amor de pai e mãe Agora é um amor diferente Além do bem querer, mas do desejo carnal mesmo Vocês vão se tornar uma sua carne É um amor de todos os dias acordar Tendo plena convicção que você vai fazer o que for possível e impossível Por aquela pessoa que você escolheu isso Então, Rona, você não está completo sem a Bethânia Bethânia, você não está completa sem ele, sem o Rona Thank you